Essa bicha tá muito quebrada e vai ter uma correção em várias classes antes do início da temporada. De fato, eu não sei o quão nerf essa build vai levar, porque ela vai levar, e se ela vai continuar sendo viável. Mas a ideia aqui é mais mostrar pra vocês uma possibilidade pra quem gosta de necro. A mecânica dessa build é muito simples, né? Nós vamos usar o bonus spear, ela vai e volta. Então sempre o dano que vai, ele vai aplicar o vulnerável no bicho, o dano que volta, ele entra rasgando. É uma build muito gostosinha, principalmente com os chefes, você dá praticamente hit kill. Também grandes pools de mobs que vocês vão ver na gameplay. O importante é que no começo eu ficava spamando, gastava muita essência. Só que o negócio é esperar, confiar, tomando a primeira, ela vai voltar e não ficar precisando spamar muito. Por quê? É muito importante que essa essência aqui esteja acima de 50% pra que o nosso dano aumente. Na verdade, quanto mais essência a gente tiver, mais dano nós vamos dar. Aqui então nas habilidades nós temos o explodir cadáver. Sempre que você matar um mob, vai nascer um cadáver e de vez em quando nascem também, quando você vai batendo nos mobs. E ao consumir esse cadáver a gente vai ganhar um buff que estaca por conta de um paragon que a gente vai colocar na árvore. E você vai dar mais dano ainda. E ao consumir esse corpo, nós vamos também ganhar essência. Nós vamos colocar um ponto passivo na árvore de habilidades que vai fazer isso. Na sequência nós temos os tentáculos cadavéricos. É um skill pra puxar tudo pro mesmo lugar e dar muito dano também. Você nessa hora aumenta seu crítico, vulnerável, é uma doideira que só. Na terceira skill nós usamos névoa de sangue, que é uma skill defensiva. Então quando o bicho estiver pegando ou se a gente tiver em algum CC, a gente usa a névoa e dá um vazar ali. Na quarta skill é o nosso ultimate, a tempestade de ossos, que vai dar pra gente uma camada defensiva com redução de dano e também aumento de crítico. Então é um burst bom que a gente dá ali quando o bicho estiver pegando. De habilidade básica, nós utilizamos os estilhaços, os ossos. Na verdade, utiliza até muito pouco, pois que a build já tá fechadinha, você já tem uma gestão melhor de essência. Mas, dependendo, ela ajuda a recuperar a essência também e também a trocar crítico nos mobs. E aqui nossa skill principal, a lança de ossos, que com certeza vai ser nerfada, que tá muito quebrada. Você só dá um movimento, vai e volta, você vai limpar tudo que tiver no seu alcance. Sobre equipamentos e aspectos, eu vou colocar aqui um breve spoiler, mas vocês podem também pegar todo o detalhamento no planner que vai estar na descrição. Em resumo, nós teremos aqui na cabeça o único item, o único dessa build, que é o semblante imortal. Ela faz com que quando a gente use a lança de ossos, surjam alguns ecos no meio do caminho que vão explodir e dar dano em área. Isso é muito bom pra movimentação, e aí você consegue maximizar muito o dano por conta disso. No peito, uma camada defensiva de armadura com desobediência. Os stats de redução, principalmente, porque essa build é bastante papel. Aqui na luva, nós utilizamos o aspecto de mestre das lâminas, que você vai combar com aquele acúmulo de essência. Então, quanto mais essência, mais dano você vai dar, e também buscar maximizar os ranks do lança de ossos. Na calça, também uma camada defensiva com o aspecto do protetor, pra dar pra gente uma barreira quando batemos em elites. Nas botas, golpe do vento, pra gente, ao dar crítico, aumentar a sua velocidade de movimento. Aqui é importante você colocar um ponto de movimento speed, e principalmente focar em rank pro tendril, né? Que são os tentáculos cadavéricos, que aumenta muito o dano também quando você utiliza. No amuleto, utilizamos o aspecto das veias aprisionantes, que comba com a skill dos tentáculos. Então, quando a gente utiliza, aumenta a nossa chance de crítico e o dano crítico que os mobs tomam. Por isso que é um burst muito alto que você tem, casado com essa bota, melhor ainda. Aqui no primeiro anel, utilizamos o aspecto da serrilha, pra aumentar o dano das nossas skills de osso. E no segundo anel, eu estou utilizando o tormento, mas o ideal é que fosse o exposed flash. E na arma, uma espada de duas mãos, pra aumentar nosso dano de acerto crítico. Com o aspecto de estilhaçante, pra fazer aquele combo, né? Manda a lança, a vulnerável, e na volta ela entra com tudo. Sobre as gemas, nas armas, crítico. Na armadura, gemas de vida ou de redução de dano. E nas joias, armadura. No livro dos mortos, que é a nossa especialização, nós vamos sacrificar tudo. Então, não teremos nenhum minion, mas em contrapartida, teremos todos esses buffs para o Bonespear. No caso aqui dos esqueletos, nós vamos selecionar aqui o combatente, pra aumentar nossa chance de crítico. E vamos ganhar esse buff. Nos magos esqueletos, vamos utilizar sombra, com aumento de essência, que vem pra gente. E nos golems, ferro, que vai fazer com que a gente aumente também o nosso dano de acerto crítico. Nas habilidades básicas, estilhar-se os ossos com a maestria do acólito. Nas habilidades principais, maximizar a lança de ossos com a maestria do paranormal. E de habilidades passivas aqui, vamos ter energia afinada, pra aumentar nossa essência. E perfeitamente equilibrado, pra causar mais dano baseado na nossa essência. Por isso que é muito importante a gente ter muita essência, sempre estar no cap ali, pra dar o máximo de dano possível. Ainda de passiva dessa árvore, nós utilizamos carne cortada. Isso daqui é muito importante no chefes. Você vai bater no boss, vai nascer um corpo, e aí você vai estourar ele. Nas habilidades macabras e de cadáver, nós vamos ter um ponto na névoa de sangue, que é aquele coldal defensivo que a gente tem. Um ponto aqui só em explodir cadáver, e a magia do negócio, ela tá nessas duas passivas. Que é o colheita sinistra. Quando eu consumo cadáver, eu explodo, eu ganho 6 de essência. E ao fazer isso, também aumento meu dano por 6 segundos. Aqui nas habilidades de maldição, vamos ter 3 pontos em alcance da morte, pra aumentar nosso dano em inimigos distantes. E aqui nas habilidades macabras, vamos ter os tentáculos, maximizado, com a maestria do peixe lento, que torna os mobs vulneráveis. Isso independente se é mob elite ou se é chefe. De passivas aqui, vamos ter serrilha, fratura exposta e extração. Em resumo, todas elas vão aumentar muito o dano de ossos, de crítico e ao longo do tempo. Aqui nas habilidades supremas, nós temos a tempestade de ossos, com a maestria suprema. Então vai dar redução de dano e aumenta em 20% a chance de crítico quando ela tá ativa. Então é um burst absurdo que a gente tem. E nas passivas, nós temos liderança expiradora, pra dar mais dano quando a gente tá full life. Independência pra redução de dano. E memento mori, que dá o burst ali no sacrifício, que é o que a gente tá fazendo nessa build. Então todos os sacrifícios feitos aumentam em 60% esse bônus. Aqui nas passivas principais, nós temos a essência calcificada, que aumenta nosso dano baseado na nossa energia. Quanto mais energia, mais dano. Não sei se vocês lembram aí, mas quem jogou Ragnarok há muitos anos atrás, o monge, né, ele tinha o Azura. Quanto mais mana ele tinha, mais dano dava. É a mesma coisa. Ó, saudades de um Ragnarokzinho. Nos quadros de excelência, nós rodamos aqui com 5 glifos. Começando pelo sacrifício, que dá um buff ainda maior com o Memento Mori. Subindo, nós vamos pegar aqui o glifo de Guarda Tumba. Ele aumenta o dano quando tem cadáveres próximos. Pegar o máximo de pontos em bons skills possíveis. Inclusive o Nódulo Lendário aqui, do Enxerto Ósseo, aumenta muito a nossa essência e proporcionalmente o nosso dano. Depois nós vamos pegar aqui o Sorvedor, que aumenta nosso dano quando estamos saudáveis. O Nódulo Lendário de Odor da Morte, para termos uma redução de dano. E aí nós vamos subir e pegar o Essência, para aumentar o dano nos mobs que não estão saudáveis. Então quando a lança vai e ela dá um dano, na volta ela entra rasgando por isso. E para fechar a exploração, para aumentar nosso dano invulnerável. Para fechar esse Nódulo Lendário de Devorador de Carne, que comba com o Consumir Cadáver. Então consumindo 5 cadáveres, a gente aumenta em 40% o nosso dano. Isso é muito roubado, então a gente sempre tem que manter isso up para ter Burst. Preciso de mais tempo. 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 Eu 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 vou deixar aqui em cima Outros vídeos de guia bem legais Que eu montei aqui nessa jornada de diabo Pra vocês avaliarem pra essa primeira temporada Que tá chegando aí Valeu, falou